Eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim Impindo esse rabetão Ela já tá louca Faixa, quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Mas a água dela eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim Impindo esse rabetão Ela já tá louca Faixa, quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Mas a água dela eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim Impindo esse rabetão Ela já tá louca Faixa, quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Mas a água dela eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim Impindo esse rabetão Ela já tá louca Faixa, quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Mas a água dela eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim Impindo esse rabetão Ela já tá louca Ela já tá louca Faixa, quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Mas a água dela eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim Impindo esse rabetinho pra mim Ela já tá louca Faixa, quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Mas a água dela eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim Impindo esse rabetão Ela já tá louca Faixa, quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Mas a água dela eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim Impindo esse rabetão Ela já tá louca Faixa, quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Mas a água dela eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim Impindo esse rabetão Ela já tá louca Faixa, quer sentar em mim Mas a água dela eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim Impindo esse rabetão Ela já tá louca Faixa, quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Mas a água dela eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim Impindo esse rabetão Ela já tá louca Faixa, quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vou tirar sua roupa Ela eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim Impindo esse rabetão Ela já tá louca Faixa, quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Impindo esse rabetinho Eu nunca vou falar não Eu nunca vou falar não Eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim Impindo esse rabetão Ela já tá louca Faixa, quer sentar em mim Eu nunca vou falar o peitinho pra mim Impindo esse rabetão Ela já tá louca Faixa, quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Impindo esse rabetão Ela já tá louca Faixa, quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Impindo esse rabetão Ela já tá louca Faixa, quer sentar em mim Faixa, quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Mas a aba dela Eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim Impindo esse rabetão Ela já tá louca Faixa, quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Mas a aba dela Eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim Impindo esse rabetão Ela já tá louca Faixa, quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Mas a aba dela Eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim Impindo esse rabetão Ela já tá louca Faixa, quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vai mostrar o peitinho pra mim Impindo esse rabetão Ela já tá louca Faixa, quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Mas a aba dela Eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim Impindo esse rabetão Ela já tá louca Faixa, quer sentar em mim Faixa, quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Mas a aba dela Eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim Impindo esse rabetão Ela já tá louca Faixa, quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Mas a aba dela Eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim Impindo esse rabetão Ela já tá louca Faixa, quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Mas a aba dela Eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim Impindo esse rabetão Ela já tá louca Faixa, quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vai mostrar o peitinho pra mim Impindo esse rabetão Ela já tá louca Faixa, quer sentar em mim Eu não rogo não Mas a aba dela Eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim Impindo esse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa, não Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou falar não Mas a água dela eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa, não Mas a água dela eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Mas a água dela eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou falar não Mas a água dela eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa, não Mas a água dela eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa, a água dela eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Eu não vou tirar sua roupa, a água dela eu não tô Eu não vou tirar sua roupa Eu não vou tirar sua roupa Obrigado.